Ei, meu dia Max, Solo tá ligado aqui, atende o telefone. Alô Solo, como é que é? Ei, Diorox, aqui estamos a começar com a festa. Ok, diz para os outros que podem preparar as biras e dizer para os outros que podem temperar a carne é porque a gente está para chegar. Ok. 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 Obrigado.